olá amigos vamos fazer aqui a desmontagem deste modelo tá começando inicialmente aqui por essa peça aqui ó vocês verem o que tem dentro dela ela solta essa tampa aqui ó inicialmente que vai dar acesso a talvez a troca da mola é o único serventia que seria né você ter acesso a trocar essa mola caso ela perdesse a força e não conseguisse mais empurrar as esferas para frente né então você já tem um acesso fácil e vou mostrar pra vocês aqui o interior pra vocês poderem ver o motivo dela ser tão pesada né 500 gramas totais um dos motivos está aqui dentro que é um peso de chumbo uma peça de chumbo e olha só bom então acho que isso daqui deveria vir em todas em todas as que são de qualidade né superior as básicas que o pessoal pode comprar aí talvez ficaria raro né ou inviável né levaria muito o valor da peça mas é um peso de chumbo por isso que ela tem um peso grande tá vamos colocar de volta aqui só para vocês verem mas isso daqui por ela ser de qualidade ela merecia mesmo isso aqui tá um peso desse nível ela tem mais outro peso nela lá que eu já vou mostrar mais um pedaço de chumbo na parte da frente dela ali ó então olha aí precisar trocar e já não tem erro né pronto deixar aqui do lado e aqui tá ela então e para quem nunca desmontou isso aqui vai que aconteceu de emperrar uma bolinha uma esfera por aí por dentro né e você não tá conseguindo desengregar ela aqui bom então eu vou mostrar para vocês inicialmente quando eu fiz o vídeo um box dela eu achei estranho isso aqui ó que não tava dando as funções corretas né seria trava e destrava isso aqui faz a função de trava e destrava tá aqui quando ela está puxado ela deveria quando fosse para baixo ela deveria liberar só que quando eu aperto aqui com o dedão aí ó ela libera só que ela não vai totalmente tá ó ainda tá parado no segundo trilho dela do cachorro aqui tá ela deveria ir totalmente liberada porque ela tá tá emperrando lá dentro metalzinho lá que eu já vi tá então essa é a função né não adianta apertar os parafusos aqui não porque não você vai espanar o plástico ela deveria vir assim ó então você aperta aqui ó e aí ela vai tá dá uma verificada na sua se já tá normalmente né ó ó agora quando aperta aqui ó ó ó ó tá então ela funciona né mas tem alguma coisa aqui encrencando nela aqui ó e para cima ó é a trava ó ó ó ó ó e não deixa funcionar ó tá vendo não funciona destrava aí funciona travou de novo já não vai ó ela já para por aqui não era nem para tá parando aqui na sua posição né mas já tá parado tá assim se você puxa tudo aí trava de vez tá porque tá travado ó essa é a função liberou agora vai segurou travou aí já não vai ó tá realmente é funcional mas ainda tem alguma coisinha aqui dentro que está se encrencando ali para liberar depois eu vou estudar aqui para ver o que dá para ajudar vocês tá então para desmontagem eu vou utilizar um pino aqui ó isso daqui não é girando viu igual algumas tradicionais é que é só girar já libera não vai girar isso aqui senão você vai quebrar isso aqui é empurrando empurrando empurra empurra tem uma pressão boa olha presta atenção viu tá colocar aqui aqui tem uma fendinha aqui ó normalmente ela costuma ficar reta isso aqui ó é o para esse trilho aqui ó essa parte da frente aqui ó fica retinho assim e aí lá dentro vocês vão entender então ó já liberou tudo também já saiu vai para frente aqui tem outro chumbo como eu disse isso aqui é um chumbo também dá mais peso ainda e olha que estrutura que bonita né e já está tudo livre ó para cima ó sai tudo junto para cima e aqui como eu disse ó e já tem um trilho aqui ó tá por isso que eu deixei ela retinha aqui tá para não girar tá não é então deixa eu mostrar para vocês aqui ó se libera e é só isso não tem muita coisa aqui tem a mola tem essa tampinha aqui que é encaixada aqui se porventura você precisar trocar a borracha ou tentar procurar ou for fazer algum tipo de manutenção então vai ter um pino aqui ó cadê ele esse pininho aqui ó bem pequenininho deixa eu ver se eu encontro aqui alguma chavinha fina ó tem um pininho aqui bem pequenininho que você empurra ele ele já libera e aí você consegue puxar daqui ó a borracha com o tubo limpa esse óleo aqui ó esse silicone aqui já não tá muito bom né então olha só para quem nunca viu como que é ó ó tá a posição como fica e aqui a borracha de pressurização que dá pressão na esfera ó então isso aqui é assim ó para quem nunca viu tá aqui ó tem posição tem lado para ficar né então prestem atenção na hora de montar tem lado certo não tem como errar isso aqui viu ó trilhozinho lá embaixo encaixou você vai lá e ajeita lá dentro o da furação aqui se alinhar e coloca o pino ó viu só isso ó isso aqui não dá para remover nada tá não recomendo remover bem colados aqui perigoso quebrar os plásticos como eu já quebrei de umas aí tá no vídeo anterior tá e outra coisa que é importante é isso aqui ó isso aqui é o pistão para desmontar esse pistão aqui para a lubrificação esse pino aqui ó você vai fazer o seguinte ó segura aqui assim ó porque vai sair a tampa tá segura e empurra o pino aqui entre as duas peças aqui ó abriu ó olha só aí aí você encaixa o pino e dá uma leve aberturinha viu como já liberou que você já vai ter acesso à mola e as partes internas do pistão para saber se o pistão tá bom já mostrei nos vídeos anterior né você tampa aqui o furinho e empurra o pistão ver se ele tá dando pressão aqui não tem pressão nenhuma mesmo eu tô vendo aqui a lubrificação original que veio nela esse brilho que tá aqui então não faz nem barulho não tem nem ar vazando só quando vai de uma vez nada tá vendo então não tem nada não tem e olha que eu tô apertando com força aqui ó é pouquinha pressão que tá tendo aqui tá tendo bem pouca então eu limpo esse óleo que veio aqui porque eu não sei o ano de fabricação não sei se já passou mais de três anos dessa peça aqui guardada em estoque então com certeza esse óleo de silicone já perdeu as propriedades dele por isso que também aguado eu tô vendo que tá tudo muito aguado muito melado aqui é por causa desse óleo de silicone aqui que eu acho que eu acho que ele afinou então vamos remover o máximo possível fazer uma limpeza bacana não custa nada e passar um novo então engraçado olha o tamanho é pequeno né o percurso é pouco né ó o percurso de pressão é pequeno né diferente da p169 que é grande para dedéu a importada a gente faz uma lubrificação aqui na borracha e eu passo até aqui também que para ajudar nas paredes lá né vai e vem dentro do tubo aqui ó dentro do tubo aqui ó então o percurso é pouco né é pouco né ó ele já pegou ó ó já nem tá indo ó a pressão ó tá vendo é isso que tem que funcionar tá vendo mesmo você comprando a pressão dele dependendo de onde ele pega ó ele tá ó ó não tá indo ó tá vendo ele tá criando pressão já então é assim que tem que funcionar não adianta querer aumentar a pressão da mola botar calça se o pistão não tá dando uma vedação que merece né ó ó ó eu vou soltar viu agora vocês entenderam como que deve funcionar isso aqui ó né ó ó isso aqui é pressão vou soltar o dedo ó viram é assim que tem que ser tá se não tiver assim não adianta botar calça em mola aumentar pressão de mola ou qualquer adaptação aí que seu pistão pode estar com vazamento e precisando de uma lubrificação nova de óleo de silicone como vocês sabem tem data de validade esses daqui viu então limpe a original aí faça preventiva né igual videogame aqui nas molas é uma mola inoxidável eu costumo passar só um dedinho nas molas assim ó tá vendo para ajudar ela aqui ó tem esse metal aqui que não e como é inoxidante antioxidante essa graxa ajuda tudo aí não custa nada né sorvete aqui já tá aberto ó ó tem a tampinha aqui passar aqui na tampa para ela não ficar ressecada e com o tempo ela rachar então tem um lado certo da tampa só travar de volta acertou acertou e já era só isso posso melar a peça todinha aqui para proteger o material né ó ó e lubrificar o material por inteiro para fazer uma proteção e aí tem essa capinha aqui ela é só um encaixezinho aqui ó a capinha de super homem aqui ó espera aqui de retorno espera não mola de retorno e fica aqui e aqui também aqui não precisa não mas por costume já que eu tô fazendo vou fazer direito pelo menos uma vez que eu não tô entendendo abrir de novo não bom já peguei aqui a mola que caiu ó então vai aqui ó certo montamos aqui agora essa daqui como eu disse ó quando eu puxasse para baixo não era nem para ela tá levando isso aqui para trás tá era para ela ficar livre ela tá emperrando no dente dessa peça aqui ó né esse negócio tá emperrando praticamente pelo que eu pude entender certo pelo menos a trava que é para cima da cima que trava funciona ó acima quando desfaz aí beleza quando tá gostado de trava aí também funciona funciona também funciona tá então isso aqui é funcional ó quando desfaz ó aí funciona também então essa peça aqui ela é funcional tá então vamos lá vamos desmontar então esse botão aqui ele depende dessa capa e dessa outro lado tá para poder ele não ele não ele ficar solto né então vamos tirar primeiro esse outro lado utilize chaves de fendas boas da mesma largura do parafuso aqui de preferência para não marcá-lo né vai devagarzinho e vai ter uma mola aqui já debaixo dessa capa então mantém a capa pelo menos nessa posição e vai devagarzinho aí para essa mola não cair não perder ó assim que você tirar a capa a mola tá aqui ó tá solta tá tem esse metal aqui que é outra mola praticamente do puxador né que eu tenho que falar assim para o youtube então a gente pode liberar a tira ela e aqui vamos tirar ele ainda tá preso aqui ó o botão tá por causa dessa capa do lado de cá ó ó se tem uma mola aqui que é dessa peça né o retorno se você for devagarzinho talvez você consiga até tirá-lo sem a mola pular por um triste ela aqui ó levanta ela e já libera que a mola também tá e aqui ó dá para se estudar ó olha o dente batendo quando apertar se olha deixa já tirar agora que já liberou o botão aqui ó pode tirar o botão ele entra de um lado ó ele entra desse jeito aqui tá e aqui já dá para estudar ó ó lá ó aonde bate como eu disse ó o metalzinho ó onde ele tá encostando no pino na um dente dessa peça aqui ó por isso que quando desce ela ó para baixo ele levanta ó ó lá ó tá vendo não era pra tá levantando assim até onde eu sei não era pra tá fazendo isso tá e quando eu puxo quando descesse ó lá ele bate em cima da peça ao que não tem burra aqui ó não era pra bater é a peça e dente ó e não eu tenha batendo aqui ó ó a dente tá batendo no meio no meio que ele até marca ó e eu creio que não era para estar fazendo isso era para o dente passar direto talvez se eu passar uma micro retífica de leve aqui para dar passagem para o dente descer, talvez ele retorne completamente ali, aquele dente ali era essa a função é pouquinha coisa olha o dente querendo o dente ainda está encostando ali dá para ver é pouquinha coisa se vocês analisarem vocês vão entender é pouquinha coisa essa peça tem que empurrar a destrava desse dente olha lá aí ele devia voltar completamente aqui em cima vocês verifiquem nas ruas aí se está ok aqui está aqui porque está sem a mola que retorna aquela mola que eu tirei porque está banguela aqui assim então vamos continuar aqui a desmontagem que é o seguinte tem um parafusinho aqui comprido aqui aqui vocês vão ter que tomar cuidado se você for desmontar a sua pela primeira vez porque pode ser que não tenha um parafuso de fábrica que segure essa tampa preta aqui com o metal então quando vocês puxarem já puxe segurando assim com o dedo assim segure assim porque pode ser que não tenha esse parafuso central segurando a capa um de vocês aí esse parafuso o meu no meio sem e eu coloquei esse novo parafuso aí tá e aqui temos já o funcionamento né aqui se você quiser tirar deixa eu ver se eu tenho é só empurrar o pino aqui provavelmente o pino de vocês vão estar ressecado esbranquiçado quase que quebrando porque não vem com lubrificação né eu ainda passo lubrificação mas mesmo assim ali vai raspando e ficando esbranquiçado né como se tivesse corroendo o plástico vai criando até um vínculo no plástico quebrou isso aqui aí é só adaptando outra coisa né um parafuso comprido aí da mesma espessura então por isso que eu vou fazer a lubrificação e aí já cai os metais vai ser bom se todas elas viessem com tudo em metal só que aí talvez elevaria muito o preço tá bom então aqui eu faço a lubrificação da peça eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó aí eu lubrifico tudo né isso aqui é uma peça só então eu sei que aquela peça ela fica correndo aqui raspando esse metal faço lubrificação no encaixe aqui apesar que esse encaixe aqui não não influencia na rotação né é aqui ó quando você vai desmontar o seu você vai ver até isso aqui meio esbranquiçado de tanto ficar raspando no plástico né aí não vai ter plástico que aguente o metal raspando aí direto nele né passo aqui nos buraquinhos aqui ó uns pinos esse pino aqui vai ficar nessa peça aqui ó na parte de trás da peça eu passo também certo ele é assim ó nessa posição quando você for montar então você vai lá olha aí como é que fica tá pino aqui cadê ó tenta acertar aqui já então ele fica aqui dentro tá vendo nessa posição raspando tudo ó e como eu disse eu procuro deixar esse vinco aqui do parafuso desse pino retinho ali ó tá vendo ó retinho por causa desse vinco aqui que casa com essa peça aqui laranja aqui pra ele não ficar assim enroscando em nada então ele tem que ficar retinho não é coisinha simples só pra vocês saberem tá bom aqui ó como eu disse tome cuidado se não tiver o parafuso central segurando porque tem duas molas aqui que vocês podem perder então ó funcionamento ok o pino que enrosca tudo é aquele ali ó eu vou abrir e dar uma analisada talvez o que esteja grande seja esse dente talvez né eu vou abrir aqui só pra analisar eu posso dar uma lixada nele se caso não for atrapalhar um funcionamento né ó tem essa mola aqui a gente tira essa mola aqui por cima já pra liberar esse dente então isso aqui já vai tá solto e tem outra mola aqui ó olha a posição tá já tira aqui ó pronto aí já aproveita e já faça a lubrificação como eu sempre faço né em todos os buracos que faz a rotação onde fica raspando tudo mais pra não ficar emperrando né ficar tudo tão duro difícil né já mela logo é tudo aqui logo tem graça sobrando até uma hora aí claro que essas peças vão começar a escorregar aí no dedo de vocês mas não tem nada difícil aqui não tá tem a mola interna ó passa aqui também porque a mola fica roçando aqui no metal e aqui ó então pelo que eu pude ver esse primeiro pino aqui que enrosca ele bate aqui ó aqui assim ó ó exatamente aqui ó coloca segurado aqui ó agora eu não sei se eu lixar isso aqui deixa eu analisar se vai afetar a trava dele ó ele é assim ó talvez eu possa até dar uma leve lixadinha nele e uma leve esmerilhada no outro ele é assim ele é duas fases depois ele para aqui e depois pá né ó primeiro segundo então eu vou lá fora e vou fazer um trabalhinho nos dois aqui na dremia vamos lá bom aqui nesse primeiro dentezinho aqui eu vou tentar dar uma leve lixada só pra ó meio coisa mínima porque ele come muito viu o material ele se desfaz ó dá só uma leve lixada e vai verificando acho que tem que ser uma lixa até mais fina aqui uma 320 talvez só pra dar uma leve diminuindo tem que ir devagarzinho com cuidado pra não perder esse pino e ele não travar mais tá ó só tiro um pouquinho daqui e vejo se ele ainda não tem né ó pra não tirar muito e arredondo mais um pouco aqui ó ficou até redondinho né eu vou testar assim agora aí eu vou montar e testar ó ele tem que travar o importante é ele travar ele não pode escorregar daqui ó se lixar muito ele ia acabar escorregando quando é da trava o outro aqui a única coisa que eu vi é dar uma leve raspadinha também exatamente aonde o pino bate ó eu vou tentar aí com a micro retícula aqui bem de leve bem mais leve que isso devagarzinho nível fraco ele come muito ó eu acho que já é o suficiente isso aqui ó eu acho que já é o suficiente tá veja com isso aqui assim ó acho que já é o suficiente aí pra montar e testar então vamos lá montar e testar agora agora vamos montar começando pela peça pequena com a mola já lubrifiquei a posição da peça aqui é assim ó a mola tem uma leve dobradinha aqui no em uma das perninhas então ela vai assim encosta ali na parede ô meu Deus foca aí câmera encosta ali ó e leva por trás aqui ó assim tá vendo e segura pra ela não pular vem a outra peça já lubrificada aí agora vem essa outra a mola é aqui assim ó tá aí você vai encaixar essa peça com a mola e depois você vai levar essa mola antes de encaixar totalmente a peça aí agora que você vai ter que encaixar a peça descer por trás do pino aqui agora sim agora leva a mola e trava lá onde ela estava travada no outro pino beleza e aí agora que vem a tampa já lubrificada também fechando tudo segurar ela aqui direitinho beleza verifico o funcionamento ó tá travando ó se ela ficou aqui atrás é senão que deu certo lá não lixei muito né não lixei muito coloco o parafuso que não tinha coloquei aqui achei perfeito já era tá bom e a montagem né ó bom eu estava analisando aqui ó eu creio que é tudo questão de lixamento né não vou abrir mais nada não vou deixar só assim ó mas como a micro retífica criou umas certas rebarbas aqui uns vinco ó como é difícil eu vou apenas alinhar esse negócio aqui ó só deixar mais liso tá vou deixar apenas mais liso aqui e não vou comer mais nada não que talvez eu possa afetar a estrutura desse metal deixando ele fraco e existe algum motivo dele ser tão comprido até aqui né se eu cortar muito talvez eu deixe ele muito frágil então vou deixar só assim mesmo que eu acho que já vai funcionar um pouco melhor tá isso aqui já é o máximo mesmo ó mais liso tá vendo deu até um brilho aqui ó isso aqui já tá bom uma lixa então vamos lá pra ver o funcionamento correto pra ver se tá dando certo aqui eu vou até colocar já essa mola tá eu já vou deixar com a mola só que pra não correr o risco deixa eu ver se eu consigo seria o certo já montar né eu vou montar logo e ver o que que dá porque eu tenho tem uma ordem pra montagem né o lado não é qualquer lado eu começo a montar por esse lado aqui agora por causa do pino esse pino aqui ele pode acabar se enroscando na hora de montar ele se você começar a montar a capa pelo outro lado e na hora de se acertar a mola essa mola que ela ia lá pra dentro então eu não vou começar logo por esse lado então a gente já posiciona aqui certo cadê a mola principal só tem um jeito de montá-la olha aí e a capa colocou a capa aqui ó ele vai levar um pouquinho pra trás mas já não vai travar tá vendo tá vendo ele já não tem mais distância pra deixar ela travada assim ó tá vendo tá então ó eu já vi que mudou alguma coisa já então vamos continuar aqui a montagem e aí a gente analisa eu acho que já deu certo ah eu não posso esquecer de jeito não a mola pulou viu vocês viram que eu me distraí por um vacilo a mola pulou então vamos procurar a mola já vi a mão de a mola caiu aí se vocês viram vocês vão saber não sei se vai dar pra ver aí no vídeo olha a mola aqui tá a mola tá bem ali ó no chão olha o perigo que é tá vendo tá bem aqui ó caiu bem aqui a mola eu dei sorte hein tá vendo o perigo desses negócios é bom mostrar isso acontecendo vocês terem noção né o que eu esqueci aqui de fazer foi lubrificar ó como vai raspar aqui eu vou passar a graxa aqui ó pra escorregar mais facilmente né e aqui em volta o plástico que eu não quero que esse plástico se quebre tão facilmente né aqui fica roçando eu passo sem dó mano eu tenho graxa aqui pra gastar e eu vou deixar o link desse kit de óleo de graxa que é muito bom no vídeo unboxing veja o vídeo unboxing desse kit de óleo de silicone e graxa aí no meu canal e veja lá vai ter os links dos mais baratos hein kit com dois tá não é só o óleo que você vai comprar você vai comprar a graxa e o óleo pra vocês fazerem o processo que eu tô fazendo aqui ó pra ficar bacana você ter um produto mais duradouro né é legal mano zelar por esses as coisas que você tem mano é bom pra sua mente tudo né tipo um quebra-cabeça que você tem que com cuidado segurar com o dedão ali pra a mola não pular de novo achar a rosca do parafuso tudo é um exercício mental é muito bom pode não parecer pra uns mas se você parar e analisar você tem que ter um cuidado né então é só leves apertos não pode apertar muito porque é plástico e espana a rosca é curta tá então ó tá liberado aqui ó e não tá indo mais todo pra trás ó não tá ficando aberto mais já pelo menos algum processo ó já desfez tá vendo parece que já deu certo hein mas eu quero montar pra ver esse daqui funcionando junto tá parece que tudo indica que deu tudo certo então coloca essa cravinha aqui agora cadê o botão botão tem lado né ó coloca o botão desse jeito aqui e faz ele atravessar o outro lado e por cima aqui ó você ajeita ele pra ele encaixar ó deixa eu mostrar com a chapa pra vocês verem esse botão ele se encaixa ali ó ó lá viu tá quando vocês for encaixar vocês vão entender por isso que tem que ter uma capa aqui porque senão ele fica caindo e agora você vem com a mola e agora outra capa ó então só encosta né procure utilizar a mesma rosca original do plástico né que você vê que é um plástico pra não espanar não estragar então volta um pouquinho procura a rosca original e aperta não arrocha só dê um leve apertuzinho até ele parar o que parou já era tá como se ficar um pouquinho aberto aqui é do material pronto aqui ó eu não costumo apertar não porque tem que funcionar levemente né então ó esse é o funcionamento padrão né certo se eu levasse para cima é a trava né onde ele trava lá no pico aí ó ele para aqui ó ele para ele tá parando ainda aberto né não vai ter muito o que se fazer porque eu não quero lixar muito e perder o metal ficar frágil igual eu falei anteriormente né quando desfaz agora sim ó tá vendo agora funcionamento ó então é essa a função ó eu tô achando que ainda tá meio folgada aqui ó porque ó alguma coisa essa capa aqui ainda eu tô achando que ela tá meio folgada ó né por causa da mola ó aquela mola que tá aqui dando pressão ao contrário né não adianta eu apertar esse parafuso aqui ó não adianta porque senão ocorre o risco de espanar vamos pensar o que a gente pode fazer ó é aqui nessa região aqui ó ó tá funcionando perfeitamente tá vendo como tá se desfazendo por completo agora já não trava mais então é assim que tem que ser ó né alguma coisa aqui eu vou tentar estudar aqui para vocês aqui para ajudar né e vai que a de vocês também esteja com esse essa folga aqui ó vamos tirar a mola aqui vamos analisar o que que tá acontecendo essa parte de baixo ó tem esse jogo não era para ter esse jogo aqui ó ela tem esse jogo não era para ter esse jogo esse jogo que tá fazendo na hora que eu desço ó ele levanta isso aqui ó tá vendo tá levantando por isso que quando eu aperto com o dedão ele se assenta lisa é isso que tá fazendo ele não tá ó tá ele não tá pegando no botão aqui não aqui tá levantando ó não era para ter esse jogo o que que eu posso fazer ó tá vendo ele tá levantando aqui ele não pode levantar então tem que bolar um esquema disso aqui não levantar deixa eu eu já tô pensando em algo aqui deixa eu ver como é que é a capa está pronta amigos consegui bolar um esquema aqui para o perfeito funcionamento ó tá vendo ó ó do diz daqui da peça army certo a trava normal nessa trava ela só vai ficar aberta né travada para cima ela fica aberta aqui mas quando você desfaz e libera ó viu vocês estão entendendo o processo é assim que vai funcionar agora tá travei aí eu eu tento não vai tá entendendo tá repare que não vai quando eu desço libero e quero desfazer só ir de novo ó ó que beleza esse é o funcionamento se já tiver puxado ó quer desfazer ó tá entendendo o processo ó tá esse é o jeito correto tá se tiver puxado e travar ele trava ó não deixa aí é assim que tem que funcionar tá bom destravou liberou agora tá 100% funcional é assim que tem que funcionar por isso que nem aquela preta a versão black dessa daqui e nem essa daqui quando chegou pra mim fazer o zoombox tava funcionando desse jeito tá provavelmente a de vocês também deve estar do mesmo pepino aí aqui eu tive que desmontar a capa por causa do pino lá com a mola lá que me embananou todo né na hora de encaixar agora eu vou montar rapidinho aqui pra vocês que já sabem como que é a montagem aqui mas antes deixa eu mostrar o segredo como que eu resolvi isso olha só o que vocês vão precisar vai ser de um ferro de solda e estanho só não pode furar nada e nem precisa furar nada na peça olha aí eu estanhei só estanhei pra fazer um volumezinho aqui ó então essa é a solução ferro de solda estanho tá estão até uma certa altura o que eu fiz aqui foi como um teste né não pode ser tão alto também ó uma certa altura pra esse essa altura aqui encostar aqui no no plástico aqui ele vai encostar aqui ó ele fica assim olha só onde fica raspando por isso que eu vi que tava emperrando ó o plástico aqui é meio grosso agora que eu vi por isso que ele a mola tava enroscando aqui ó e ele raspa aqui no plástico então ó pra dar pra peça segurar ó tem outros pontos que pega aqui também ó e o a solução aqui que pode se fazer é apenas lubrificar tá mas é tá bom então essa é a solução tá aí a dica estanha com ferro de solda né vai lá pega o ferro de solda antes você corre uma lixa lixa vocês estão vendo as marcas de lixa brilhando aí tá vendo então você vai lá lixa depois estanha com ferro de solda aqui ó estanhei ficou muito alto vocês estão pega a lixa de novo vai lá e lixa o estanho uma lixa tá aí você vai diminuindo e ajustando a altura que você queira tudo mas se você vai analisar na sua aí se vai tá desse jeito igual a minha muito mole ó já diminuiu a bolinha tá vendo o estanho come muito mais facilmente do que esse material aqui ó tá bom então agora eu vou ter que voltar a montar tudo de novo lá do mesmo jeito que vocês viram né aí aqui como eu disse agora eu vou ter que lubrificar bem pra ficar bem leve tá só pra vocês não esquecerem ó vou lubrificar aqui né os caminhos que sobe e desce ó lubrifica lubrifica também aqui um metalzinho pra facilitar o escorregamento lá da peça lá interna ó a mola a posição da mola que vocês já sabem né cuidado pro estanho não fechar o caminho da mola eu estanhei do jeito que ficasse perfeito ó tá e aqui agora eu vou ter que lubrificar também né ó aonde eu vi ó aqui onde raspa o estanho aqui girando né então eu vi que passa por aqui também e aqui nessa curvinha aqui ó a gente procurar tentar ajudar né montar tudo de novo tá vendo encaixa direitinho ó ó ó só tô tipo fazendo a pressão do parafuso né ó pra verificar ó funcionou perfeitamente tá vendo não ficou muito aberto o estanho não tá empurrando tanto né eu lixei ficou na altura perfeita do jeito que eu queria e assim vai vou parafusar tudo aqui e já mostro peraí dando continuidade aqui pra finalizarmos já montei de novo a capa só por causa desse botão aqui ó certo verifica antes se tá encaixado perfeitamente ó aproveita que tá aberto ó você pode até ver como que é como é legal né ó aí você aperta lá pra ver se tá liberando bonitinho olha aí tá tá tudo certo então após a lubrificação veja como está mole ó não tá travado tá livre decorrendo no plástico ó tá vendo ó viu tá travou pra cima não faz nada mas ele trava aberto aí só destravou pra baixo liberou tá vendo toda aberta pra baixo libera tudo também tá entendendo ó travada pra cima né lock não deixa acontecer nada destravou liberou perfeito certo normal pra baixo ó tá vendo já não fica mais aberta é bom mostrar passo a passo aí você vai vendo aí se a sua tá desse jeito tá travou tá bom ó funcionamento perfeito agora sim tá funcional essa trava aqui ó porque eu tô achando que originalmente nenhuma tá vindo funcional tá vindo toda um bananada igual eu mostrei aí tá você fazendo um trabalho de jeito que eu mostrei deixa alinhadinho aqui o furinho como eu já falei né o trilho e aqui como eu já mostrei é fácil uma peça encaixa na outra olha aqui ó tem um trilho aqui embaixo encaixou encaixou a pecinha aqui a tampinha em cima né só encaixada pistão já lubrificado com pressão agora tem pressão hein não é na mola é no óleo o óleo que ajuda né como vocês puderam ver aí e aqui ó no pistão ele entra aqui no buraquinho ó tá vendo o pino aqui do ele entra no meio do buraquinho aqui ó tá vendo coloca ele lá dentro lá direitinho não tem erro a linha aqui mais ou menos é que eu não posso esquecer que eu costumo esquecer é lubrificar o caminho do trilho aqui ó faça uma graxa pra ficar bacaninha não ficar roçando raspando né não custa nada se você já comprou a graxa é pra isso mesmo se você não tem a graxa compre o kit que eu deixei lá os links dos mais confiados na descrição do vídeo um box da graxa e do óleo do silicone ó tá vendo é onde ele fica raspando o plástico com o plástico ó vai ficar vai liso ó vai liso vamos lá de novo facinho do mesmo jeito que saiu você coloca né acertando aqui os furos o negócio que tem um chumbo aqui como eu falei que pode ser que enrosque inicialmente né então aqui a parte esse daqui é o contrário ele vai pra frente ó tem que vir pra trás ó amanhã ele encostou lá no pistão aí tem que empurrar o pistão pra baixo tá vendo ele já não tem que vir pra trás é pra frente o encaixe dele ó tá não vai puxar isso aqui aqui atrás e tentar encaixar assim ó não é assim tá vendo ele não pega então esse aqui é assim ó tá vendo encaixou trouxe até aqui abaixou tá cada modelo tem sua seu método de encaixe tá um dos modelos precisa levar lá pra trás esse daqui tem que ser na frente outros pelo meio e assim vai e agora ó a linha aqui mais ou menos o pino o pino é só uma trava vocês viram nem parecia e até eu descobri porque não existe nenhum outro vídeo no mundo no planeta terra que eu já pesquisei na Arábia na Rússia na Ucrânia na Alemanha não tem não tem é como se isso daqui fosse novo também um produto lançamento então o meu canal é o primeiro canal que tá trazendo aqui a montagem e desmontagem e ainda a manutenção aqui da trava safe loca que tá que eu não posso ficar falando muito nome no youtube aqui dos componentes porque a gente já sabe do algoritmo tá pra finalizar o que eu costumo fazer nos meus produtos aqui é é plástico né ela tem uma cor bonita mas eu costumo finalizar passando um banho de graxa no material pra reviver dá mais cor né ó vocês veem que o cabo já tá até mais preto brilhante né porque minha mão cheia de graxa aqui pegou no cabo né então eu passo nela toda na onde corre tudo ó sem dó não tenho dó de gastar isso aqui não viu isso aqui é barato demais ó pega aqui um pincel e lubrifica ela por inteiro por inteiro isso aqui vai dar um brilho vai penetrar no plástico você vai perceber que isso aqui vai demorar pra sair do plástico tá é incrível tem uma ação antioxidante tá escrito aqui ó antioxidante tá escrito aqui ó tá bem escrito aqui antioxidante aqui tá então vai ajudar os metais e o plástico a não ressecar com o tempo e eu faço isso aqui sempre se você quiser fazer na sua você faz eu recomendo se não quiser deixa ela ressecar pelo tempo e usa até acabar tá passo nela toda então já vai reforçar o brilho desse prato aqui que vai iluminar ela inteira essa coisa essa daqui é um modelo muito bonito né então vocês podem procurar aí porque antes de fazer tudo isso que eu estou fazendo eu pesquisei muito no youtube aí em sites gringos tudo não tem nenhum vídeo tutorial da HS não tem até aqui ó protejo tá porque isso aqui também quebra tá se essa mola estiver muito forte apesar que essa mola aqui não é tão forte não viu ó uma vez eu bati puxei soltei quebrou um pedaço disso aqui ó num box que eu já fiz de uma silver também que eu não me lembro qual que era já tem tempo mas tá aí para pesquisar vocês vão ver a bicha se quebrando só porque eu puxei assim aí soltei aí quebrou aqui voou longe eu tive que fazer o reparo no plástico porque não vende né não tem mais para vender esses produtos que são importados e olha aí aqui ó se ficar excesso como eu sempre digo papel higiênico papel higiênico não vai remover o brilho é interessante como o brilho fica é como se estivesse fazendo um polimento no plástico é incrível mano entra em todos os poros do plástico e assim o plástico olha né parece que tá com excesso mas não tá isso aqui costuma ficar esbranquiçado de tira e põe tira e põe tira e põe aí fica aquele pó branco assim ó pelas laterais fica raspando você fazendo isso aqui ó já vai ajudar um pouco ó então aí você vai lá e tira o excesso deixa ela bem bonita não custa nada então compra aí ó o kitzinho que eu já fiz um vídeo um box ó se você tá com dúvida olha o vídeo um box pesquisa aí no canal aí vai na playlist lá da seção lá dessas peças aqui vai tá o vídeo um box lá da graxa e do óleo você olha direitinho lá olha os preços lá de cada um que eu coloquei lá que é os mais confiáveis tá os anúncios da venda e aí você vê se você quer comprar ou não tá você tem uma bichona dessa daqui eu recomendo mas vai lá e compre num link que eu tô deixando pra você não ter dor de cabeça mano porque olha eu vejo aí os comentários aí do pessoal falando aí que comprou e não era ah eu achei um link muito mais barato que o seu eu fui lá e comprei quando chegou era outra coisa aí eu não posso fazer nada também né eu recomendo só os bons né aí você é livre pra escolher o que você quer beleza olha aí que beleza né ó então normal ó ó como tá livre ó tá vendo então ó funcionamento normal de repetição certo travada para cima ela trava tá vendo é toda funcional tá para cima trava e ó não não vai destravou aí vai travou de novo não vai destravou liberou ó aqui se caso ficar né ó na primeira estágia aqui ó ele libera tá vendo agora se puxar aqui vai travar o gatilho se for para cima não volta de jeito nenhum tá para baixo mais uma para baixo acabou perfeito tá vendo puxou tudo para baixo olha o funcionamento que beleza né é assim que devia ter vindo de fábrica ó tá vendo eu não preciso apertar o dedão aqui mais né o estanho da solda ó olha que beleza olha que sensível como ficou tá vendo graxa graxa e tudo não tenha dó não passa a graxa graxa nela toda passa ó só de triscar o dedo aqui ó viu beleza então galera agora perfeito ó o engraxamento aqui ó do trilho como eu passei naquela hora não fica emperrando né que as vezes ela pode ficar parar pela metade do caminho assim ó e não voltar aí você tem que ficar dando umas batidas aqui ó por isso que tem que passar nos trilhos tudo né quem utiliza bastante já sabe o que eu estou falando é verdade as vezes ela se enrosca assim e não volta aí quando volta volta pela metade beleza então vou deixar o link dela na descrição aí dos os links que ainda estão disponíveis no mercado livre pra você poder tá adquirindo essa bela peça aqui hein muito bonita mesmo ó aqui não tem como eu segurar ela aqui pra mostrar ó tá bom galera deixe seu like se inscreva no canal pros próximos tutoriais aí e ative o sininho porque assim que eu postar você já vai ver né o mercado agora o o youtube aí tá mandando aí pro pessoal notificação beleza então olha segura aí por tanto tempo que ela acabou travando aberto ó por quê aí eu fiquei segurando aqui ó apertando aqui tá bom então é isso aí galera fui ó beleza